Fala Moçada Beleza, Márcio Suda na área de novo, vamos fazer um tutorial hoje, fazer um segmento de oceano no híbrido, como é que a gente vai fazer isso aqui, bem tranquilo, vou mostrar para vocês, vou importar aqui o Yacht, esse cara, eu importei esse modelo do Maya, mas pode ser qualquer outro software 3D, ele tem essa animação aqui, e aí eu vou colocar aqui 120 prints, e aí que eu vou fazer, eu vou colocar, vou criar aqui um OpenCube, então eu vou colocar ele aqui, aqui na posição, vou baixar ele aqui, vou jogar ele um pouquinho para trás, o que mais que eu vou fazer aqui, vou escalar ele, vou colocar aqui uns 65, uns 8, 1,5 aqui, uns 19 aqui, mais ou menos isso aqui, então outra coisa que eu vou fazer, eu vou pegar todos esses caras, aqui ó, e eu vou agrupar, aqui, vou dar um Group, vou criar agora um outro Cubo, bom, vou colocar ele aqui, mais ou menos para cá, 16, aqui eu vou baixar aqui, mais ou menos essa Bursura, aqui mais ou menos isso, beleza, e o que mais eu vou fazer aqui, aqui, isso aqui, então eu vou renomear, então eu vou colocar aqui, Rename, isso aqui emissor, 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 aqui eu vou colocar aqui como container, e aí agora eu vou criar um, primeiro eu vou criar o sistema, vou botar o híbrido aqui, o Open, Open aqui, e aqui o emiter, o emiter, quando eu clico, eu já vou colocar ele aqui no emissor, ok, já tá aqui, já vou botar esses caras aqui, deixa eu jogar aqui, então esses caras aqui ó, tem, vou programizar, vou pegar o container, emissor, perdão, e vou animar, então ele vem daqui e vai até aqui, tá, então isso aqui, vou pegar agora, vou jogar esse cara aqui, tá, vou colocar o fone, jogar aqui o fone e aplicar aqui, tá, beleza, vou fazer uma outra parada aqui, que é o, os diamonds, vou colocar gravidade, vou colocar aqui o cá volume, então o que que eu vou fazer, no cá volume, eu vou pegar esse cara e vou dar uma escaladinha nele, e vou aplicar aqui ó, tá, então ele tem que ser maior do que essa área, eu vou duplicar, vou jogar aqui também, né, esses dois, eu vou linkar aqui, deixa eu botar aqui com o volume, jogar aqui, né, no domínio, e eles, eu vou dar uma linkada, parienteada, no, no meu emissor, emissor aqui também, e aí eles, pra quando ele andar, todo mundo anda junto, e eu vou criar um terceiro, pra volume, que é, vou jogar aqui, que é, pra ele dar, aí ele vai fit to object, e aí eu vou colocar ele no container, container é que está escrito errado, mas beleza, depois eu acerto, tá, então tá aqui, beleza, o que que eu vou fazer agora, né, eu vou começar, a, acertar aqui, então, no emissor, eu vou vir aqui, vou colocar stream, posso colocar um constante aqui, vou colocar dois, não, você pode ver qual que, é, o speed que você quiser, se você quiser deixar sem speed também, rola, tá, outra coisa que eu vou fazer, é, pegar aqui, o domínio, e colocar, o cell size aqui, 0,1, vou pegar, a, vorticidade, pra deixar mais turbulent, tá, vou colocar um 5, e vou tirar esses, esses, não preciso desses, não preciso desses, partes com samples, tá, é isso aqui, e resto, vou deixar como tá, beleza, agora, o que que eu vou fazer, é, vou testar aqui, vamos ver como que vai tá, o meu, é, o, a minha simulação, o full aqui, tá, ok, aí, eu vou deixar assim, nesse, nesses padrões, se vocês quiserem mexer, pode mexer, mas, basicamente, vou deixar, né, vocês ver quanto vocês querem de forno, tá, vou, vou, vou fazer, vou simular aqui, vou parar o vídeo agora, e quando terminar, eu volto, bom, voltando aqui, é, terminou, vamos ver o que que ele vai fazer, eu vou, deixa eu, dá uma escondida aqui no emissor, e aqui eu já tenho, alguma coisa rolando, tá vendo, já tá rolando aqui, o nosso, é, então, eu vou dar um playblast, e aí eu volto aqui pra, mostrar pra vocês, bom, mas antes de, eu acertar um playblast aqui, eu vou, criar uma câmera, né, então, aqui eu posso dividir aqui, dividir, vou apertar 5, pra eu pegar a visualização da câmera, né, e aí que eu posso fazer, vou setar a câmera, pra ver como é que tá rolando, né, o que que eu faço isso, pra gente não ter, é, essa, essa, ter milhões de partículas rolando no oceano, depois a gente consegue, é, dar, depois no, na maquiada, e dar uma configurada, pra depois preencher os outros espaços, né, que, que tem aqui, mas o mais importante agora, eu vou mexer aqui, eu vou pegar essa câmera, eu vou linkar ela, a câmera, eu vou linkar ela, no, aqui, no meu, emissor, tá, opa, deu algum, alguma treta aqui, né, peraí, câmera, a nossa, eu peguei a câmera errada, foi mal, câmera, 5, essa aqui que eu quero, essa aqui, perspectiva, e essa que eu quero, eu vou colocar aqui, mas, vocês podem mexer aqui por aqui, é mais fácil, né, de movimentar a câmera, tá, eu tô mexendo aqui pela viewport, porque eu gosto de ver, o que a câmera está vendo, né, tá, mas, vocês conseguem mexer por ali também, então, beleza, eu vou, essa aqui que eu vou, parentear, né, vou parentear, na, no emissor, opa, não, rolou, estranho, rolou aqui, tá, beleza, beleza, então, vou fazer agora, o blast, né, o, fazer, e aí, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, montando aqui, então, ele fez, isso aqui pra gente, beleza, a gente tá se comportando legal, eu vou, agora, colocar, a mesh, vou colocar aqui, o ebd, né, vou colocar aqui, 02, agora, vou, colocar aqui, deixa eu ver, aqui, vou tirar aqui, esse polygon size, eu vou, colocar aqui, 03, e aqui, auto part radius, esse tem, ele tem que ser, o valor, 1.5 desse valor, então, aqui vai pra 0.45, qualquer coisa, se você estiver em dúvida, aperta o F1 aqui, ele te dá, essa, essas informações, tá, beleza, então, eu vou calcular agora, a malha, e aí, eu volto, me lembra, já voltei aqui, ele fez já, aqui, o, o cálculo, tá, vou mostrar aqui como é que ficou, basicamente isso aqui, se vocês quiserem fazer, mais, né, mais tempo, mais frames, é só adicionar, tá rolando, agora o que a gente vai fazer, é aplicar, os materiais, né, pra, deixa eu até fechar isso aqui, pra gente fazer, fazer um render, então, esse aqui, vamos colocar, aqui no display, tem aqui, os materiais, né, então, a gente tem, aqui, o, o, o phone, eu tenho aqui, um node, chamado, phone shader, se você não tiver, você consegue baixar, no site, do, do, do next limit, mas, eu vou deixar aqui, na descrição, aqui, a gente pode começar a colocar, né, então, esse, no barco, vou colocar aqui, um branco, ou, water não, white, paint, aqui, eu vou colocar, um, um, cromado, pra, funcionar aqui, o, né, vou pegar aqui, o alumínio, aqui também, eu vou colocar, um alumínio, nossa, também acho que eu vou colocar, um black, aqui, um blackzinho, ok, esse aqui, eu vou colocar, esses caras aqui, deixa eu ver, esse aqui, eu vou colocar um black também, o vidro, deixa ali, mais, cromado aqui, esse aqui, eu posso colocar, por exemplo, um, material, tipo, ah, deixa eu ver, black paint, não, deixa eu ver, um brown bottle, ah, deixa eu duplicar, de novo aqui, pra não mexer na minha, e aqui, vou selecionar aqui, objeto, por exemplo, se eu quiser, ver, deixa eu ver, isso aqui, e por exemplo, se você estiver sentindo, dificuldade aqui, pra ver, vem aqui em view, dá um center select, e ele, manda lá, esse aqui, eu vou colocar um vermelho, talvez, só pra dar uma contrastada, aqui, deixa eu ver, e resto, isso aqui, vou botar esses caras aqui, também vou colocar, um, o seu, pra um bottom, esse aqui, e esse aqui, esse aqui, eu vou colocar, só pra contrastar um laranja, tá bom, tá feito aqui, se você quiser, é só, ver, como vai ficar, deixa eu colocar, aqui, mais pra frente, aqui, só pra ter um, mais, né, phone, e aqui, eu vou colocar, pra ver, a minha mesh, e eu vou, mandar, dar um, aqui, dar um F6, eu aperto aqui, fire, beleza moçada, é isso aqui, então, esse é mais ou menos, o visual que a gente tem, é só, agora, vir aqui no render, fazer a setagem, colocar um, 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 e aí, mandar, ir pra pasta de render, e é isso aí, mandar renderizar, se foi útil esse tutorial pra você, dá um like, ajuda o canal aí, se inscreve nele, manda suas perguntas, e, isso aí, até o próximo vídeo, valeu!